Queridas crianças, vocês já conhecem a letra L? L de leão, L de lata, L de lebre, L de lilás, L de libélula, L de laranja, L de ladrão, L de limão. Ó, querido, isso foi muito rápido. Vamos começar de novo desde o início. Queridas crianças, vocês já conhecem a letra L? L de leão, L de lata, L de lebre, L de lilás. L de libélula, L de laranja, L de ladrão, L de limão. Pois é. Depois é de falar.